Deixei esse óleo lá dentro do carro Mérito Mérito Agora eu vou pegar essas tábuas aqui e vou colocar aqui dentro do carro Eu tenho um sacão de lixo pra jogar Ai gente, achei chuchu Vocês acreditam nisso? Que eu achei chuchu aqui? Ai, eu tô atrás de uma mudinha de chuchu Olha Isso tudo aqui é chuchu? Não, esse não Batatinha e aquele ali é chuchu Não tem chuchu ainda? Não, só vai dar em outubro, novembro Nossa, gente, olha ele plantou Quantos meses você plantou isso aí? Não, chuchu é plantado uma vez só, né? Depois ele brota todo ano Então, mas que mês você plantou? Ah, tem que ser fim de fevereiro Porque no frio ele morre, né? No frio ele... Ah, então ele plantou no final de fevereiro pra dar em outubro, né? Outubro, novembro Dá dois meses só Depois que a geada morre tudo de novo Não é que nem brasa que dá ano inteiro, né? Então, ó, gente Ele plantou... Ali é salsinha ou é coentro aqui? Coentro Ah, é coentro, gente, ó O meu coentro eu acho que vai pegar lá, ó O meu coentro O meu coentro eu acho que vai pegar lá É que agora vai dar flor, né? Hã? Agora vai dar toda flor Ah... É que eu plantei, achei uma moldinha de coentro E... Plantei ali no meu jardinzinho, sabe? Eu tenho uma... Já tá comendo, já? Não, não é... Tem que esperar crescer mais, né? Se eu quiser levar esses toquinhos Tem bastante folha que dá pra aproveitar Ah, então... Volta pra mim Como é? Dá flor agora, então? É As flores estão tudo aqui, né? Ele falou, gente, que esse plantio aqui É só pra ele se exercitar Porque, na verdade, eles não... É que eu gosto de mexer, né? Ele gosta de mexer na terra Então, ele tá fazendo isso, né? Ele voltando, ele voltando Então... Vai ficar aí Mas eu vou fazer agora, mano, que terá Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Eu vou deixar ele, eu vou deixar ele sozinho aqui com a Camille. A Camille fica todo dia dormindo, né gente? E ele vai ficar aqui embaixo, caindo e a Mary. E eu vou picar a mula. Aí eu quero ver o que que eles vão fazer. Quero ver, né Peteréo? Aí eu fui lá no... Aí eu ganhei uma verdurinha aqui, sabe gente? Ganhei umas verduras de um senhor, né? De um senhor. E... Ó, eu piquei tudo, coloquei vinagre em tudo, aqui no coentro, assim que ele me deu. Ó os alhos aqui que ele me deu também. E é isso. Né? Ah, eu falo pra você, tá? Tá tereca? Dá beijinho, mamãe, dá? Não, meu amor. Ah, e eu fui no lixo, né gente? Eu fui no lixo, porém tem que fazer reserva. Tem que fazer reserva. Que eu não acho que é por causa do feriadão, né? Então, vamos deixar o feriadão passar. Aí eu quero ver o que que vai acontecer. Porque diz que tem que ligar pra fazer reserva agora. Eu não sei se isso procede, né? Acho que começou... É, começou agora no feriado. Aqui ó, tá aqui ó, até o papel ó. Ah, para com isso. Para com isso. Tá até aqui o papel. E olha que eu não sei ler, gente. Ó, me traduzi. Ó lá. Foi dar uma bicada na minha máscara, pedeleca. Ó como ele faz com o bico. Eu vou te deixar aqui. Cês viram, gente? Cês viram? Ele tá assim agora. Ele tá assim agora pra cima de mim, gente. Ai, deixa eu ver aqui. Então, aqui tá falando que meus dias movimentados assim, de reserva. Tem que reservar agora. É. Amanhã, até dia 30 do 4, até dia 2 do 5. 2 de maio. Sete dias. Sete dias. Aí depois eu acho que volto ao normal. Programação normal. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Cadê a Mary? Mary? Tá escondida aí, Mary? Ai, a Mary tá escondida, né? Ai, mas eu tirei. Foi lixo. Tô tirando lixo ainda aqui, viu, gente? Tô tirando lixo porque... Ninguém merece, né? E, aliás, ó. Eu sou assim, gente. Tudo que for supérfluo... Eu vou lá e pico o pé. Cês viram o que que... De roupa, né, gente? Eu joguei tanta roupa e eu ainda tenho tanta roupa pra jogar fora. Cês acreditam? Mas eu não tô com... Eu compro, assim... Eu compro do brechó, né? É... Então, é isso. Dificilmente eu compro alguma coisa que não é do brechó. E... E minha sopa, assim, tá tudo velha, né? Mas eu uso essas roupas, assim, sabe? Mesmo. Não tem problema, não. Não sou desarroupa nova, não, não. Eu já falei, gente, que aqueles vestidinhos que eu tava usando... Eu... Era porque eu ia pro Brasil. Cês se lembram? E... Porque eu ia pro Brasil, aí cheguei no fim e eu tava arrumando meu guarda-roupa. Eu fiquei até hoje sem arrumar o guarda-roupa. Cês acreditam? É, eu fiquei, sim. E... Agora a mesma coisa, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou. Acabando no hino por causa das calopsitas, né? Diz que eu não posso sair do país. Parará. Por causa das calopsitas. Então, eu vou morrer aqui com as calopsitas, né, gente? Eu vou morrer aqui com as calopsitas. Já que não pode ir, né, petereca? Mas a petereca, eu já avisei. Se ele não melhorar, gente, eu vou deixar ele aqui, com a minha filha. Eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar a Andy... A Andy lá, ó. Coitadinha dela, ó. Foi aqui. Eu vou deixar a Andy e a petereca aqui. Aí a Camille fica dormindo e eles ficam aqui, assim. Cês já acham que pode? É, pode. E a Mary também. A Mary vai levar as consequências. Eles vão ficar o dia todo aqui sozinhos. Porque vão acabar morrendo, né? O que que vocês acham? Ai, petereca. Só Deus não me... Ó, petereca. Não me perturba, não, hein? Não me perturba, tá? Com esse bico de vinho assim pra cima. Ele vem pra cima de mim, aquela hora ali. Vem tchá, assim, no rosto.